A Justiça Militar negou um pedido de prisão preventiva de seis oficiais feito pelo Exército. A suspeita é de que eles tenham atuado diretamente no furto das mitralhadoras do arsenal de guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Dezenove armas já foram recuperadas e outras duas ainda estão desaparecidas. Segundo o Ministério Público Militar, os indícios contra os seis suspeitos eram insuficientes para que fossem presos. A Justiça Militar alega também que os militares têm residência fixa, trabalham e não possuem antecedentes criminais. A Procuradoria investiga ainda se houve irregularidades durante o aquartelamento da tropa, após a descoberta do crime em 10 de outubro. Houve denúncias de agressões, entretanto sem apresentação de provas ou testemunhas. Os militares aquartelados tiveram os celulares confiscados e foram ouvidos para passar informações que poderiam levar aos culpados pelo sumiço das mitralhadoras. Os investigadores esperam concluir o inquérito até dezembro, com o indiciamento dos suspeitos por furto, peculato, receptação e extravio. Ainda assim, um novo pedido de prisão contra os militares suspeitos deve ser feito a partir das quebras de sigilos bancário, telefônico e das redes sociais, que podem levar a mais indícios sobre o furto das 21 armas. No Rio de Janeiro, o Exército e a Polícia Civil procuram informações para encontrar Gesser Marques Fidelix, suspeito de fornecer o armamento do Exército para o Comando Vermelho. No veículo dele, na zona oeste do Rio, policiais encontraram duas metralhadoras. De acordo com a corporação, as armas estavam sem condições de uso. Contudo, não se sabe se haveria utilidade das peças por facções criminosas.